É carnaval, que o povo todo aplaudiu, abutiu, sou a pessoa e o rosa, a bela pista chegou. É carnaval, que o povo todo aplaudiu, abutiu, sou a pessoa e o rosa, a bela pista chegou. É carnaval, que o povo todo inflamado é que o povo todo ampla, não é? Rereza, Takeshi e Taís, a viga entre as pernas e parceiros e a intensidade, O bem e o mal é a vida 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 A vida 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 é a vida E viver, mais uma vez, vai conquistar você A terra brisa chegou, a terra brisa chegou É carnaval, que o povo toda pós e os que tremei já sacudiu O Brasil, o Brasil, a terra brisa chegou